Olá, bom dia. São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E na noite desta terça-feira, uma briga entre camelôs no centro da capital acabou com uma pessoa esfaqueada. O agressor foi preso. Bruno Fonseca traz os detalhes. É isso mesmo. O camelô Valcinei da Silva, de 31 anos, foi preso na noite desta terça-feira após tentar matar com oito facadas. O seu colega de trabalho também camelô, Carlos Teixeira, de 34 anos, aqui na esquina da Eduardo Ribeiro, com 7 de setembro no centro da capital. De acordo com a polícia, o suspeito abordou a vítima em via pública e efetou oito facadas que atingiram o peito, a cabeça, o pescoço e os braços. Após deferir os golpes, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por populares nas proximidades da Praça da Matriz. Ele foi atingido com um golpe de para-cabeça e foi agredido até o momento em que os policiais chegaram e efetuaram a prisão dele. A faca usada no crime também foi apreendida. O motivo seria uma rixa antiga entre os dois. O suspeito e a vítima foram atendidos pelo SAMU no local e levados para hospitais da capital. Após realizar os procedimentos no hospital, Valcinei será encaminhado à delegacia, onde vai ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Eu volto com você no estúdio. Em Parintins, no interior do estado, os casos de desaparecimento preocupam as autoridades. Por mês, pelo menos uma pessoa some. Jander Oliveira, 39 anos, artista plástico. Trabalhava no Boi Garantido. No dia 5 de julho, saiu de casa sem avisar a família e nunca mais foi visto. Na noite do dia 15 de agosto, José Carlos de Souza Tavares, 25 anos, foi visto num bar no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade, conversando com amigos. Naquela noite, ele não voltou para casa. Desapareceu sem deixar vestígios. No dia 17 de setembro, sábado, Marcelo Nascimento Matos, 23 anos, foi visto pelo pai entrando num carro preto na Praça dos Bois. E até hoje, não voltou para casa. A polícia civil informa que todos os casos estão sendo investigados. No caso desse desaparecimento, todas as informações foram checadas. Mas nós não conseguimos chegar ao objetivo que é encontrar as pessoas desaparecidas. O sumiço de pessoas aqui em Parintins levou a sociedade civil a fazer um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado, no sentido de que possa ser revitalizada a terceira delegacia interativa de Parintins. Um dos problemas para investigar o sumiço das pessoas é a falta de investigadores, é a falta de estrutura da polícia civil aqui em Parintins. Este policial, que trabalha nos casos de desaparecimento de pessoas em Parintins, diz que a polícia trabalha com uma linha de investigação para cada caso e pede ajuda da comunidade. O que deu para checar são fatos isolados. Não tem uma linha que segue o mesmo padrão. As pessoas que estão desaparecidas e as pessoas que conviveram com essas pessoas puderam nos informar que não tinham desavenças, não tinham problema nenhum, simplesmente sumiram do seu cotidiano. A campanha eleitoral termina nesta quinta-feira e este ano o número de autuações por irregularidades foi menor que nas eleições passadas. Até agora, apenas 189 multas foram aplicadas. Amanhã é o último dia. Depois, os candidatos não vão mais poder fazer comícios, propagandas no rádio e televisão, nem campanhas nas ruas da cidade. Chegamos na última semana praticamente com todas as ações consumadas e nós estamos só esperando realmente o dia 2 para consolidar tudo aquilo que nós planejamos e pré-executamos para as eleições. Nas eleições deste ano, muitas coisas mudaram. O tempo das propagandas ficou menor na televisão e rádio e foram 45 dias de campanha. Mas será que isso ajudou a população? 10 minutos para cada um é muito pouco, é muito pouco, é tudo corrido, pronto. O horário político já foi o tempo que era para ter longa duração, acho que foi mais do que suficiente só isso. Pois é, muita gente ainda não sabe em quem vai votar e um dos motivos é por causa da mini-reforma que foi feita nessa eleição. Um exemplo foi o tempo reduzido das campanhas eleitorais na televisão. Mas segundo o TRE, houve um ponto positivo, porque foram 139 autuações dos candidatos e esse número diminuiu 80% em relação às outras eleições. Por isso, este ano, o TRE ficou de olho nas irregularidades, porque muita coisa não foi permitida. Como circulou menos dinheiro na campanha dos candidatos, Então tivemos menos infrações, mas também foi o único benefício direto que nos trouxe. E para o dia que antecede a eleição, é preciso que a população fique atenta à lei seca, que vai valer a partir das 6 horas da noite de sábado até 11 da noite de domingo, que é o dia da votação. Já foi informado a todos os juízes da capital e do interior, e nós acreditamos que essa é uma forma de regulamentar e coibir alguns atos ilícitos que possam acontecer. Enquanto isso, os partidos políticos continuam fazendo bandeiraços e panfletagens nas ruas da cidade. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, uma operação para combater crimes eleitorais foi montada. Dois veículos com irregularidades foram apreendidos. A Polícia Militar acredita que os carros estavam transportando combustível em troca de votos. A operação ocorreu ontem à noite, depois de denúncias. A polícia estava acompanhada da Justiça Eleitoral. A partir de hoje, a Polícia Militar já começa a fazer suas operações em alguns bairros do município de Presidente Figueiredo, orientados, logicamente, pelo comandante da companhia, para que as pessoas já entendam que nós já estamos no período eleitoral e que os crimes eleitorais que correspondem às atividades aqui em Presidente Figueiredo serão coibidos e também para manter a ordem e dar apoio também ao major em relação aos crimes comuns. Os dois carros foram levados até o pátio da delegacia. Esta picape, com 400 litros de combustível, estava estacionada em um posto de gasolina na BR-174. Atrás do banco, haviam vários santinhos de candidatos, o que levou a polícia a recolher o veículo. Mais de 50 homens das Polícias Militares Civis estão nesta operação de combate ao crime eleitoral até domingo. Na BR-174, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza os veículos que transitam pela rodovia. Homens do Exército também foram solicitados pelo TRE para esta eleição. Se você é aluno da Rede Estadual de Ensino, gosta de informática e robótica, o Centro de Educação Tecnológica abriu inscrições para a seleção de 25 alunos. Durante o mês, eles receberão aulas de robótica, loções de internet, impressão 3D e criação de APPs. No final do curso, os trabalhos serão expostos no Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação, que este ano vai ser realizado entre os dias 9 a 11 de novembro em Manaus. As inscrições vão até amanhã e podem ser feitas no site www.manaostec.com.br O nacional segue na liderança do campeonato amazonense, mas desfalques no time preocupam, porque podem comprometer a próxima partida. Se manter invicto, não está nada fácil. O treinador quebra a cabeça para escalar a equipe. Os quatro principais atacantes estão fora do próximo compromisso. Eu jogo dentro desse sistema, eu jogo com três atacantes natos mesmo. E um outro que também é um atacante, o Careca. Quer dizer, nós jogamos com quatro atacantes. O Careca, o Jartson, esse que chamam de polaco, o Rafael e o Eduardo. O Eduardo está suspenso, foi expulso do jogo. O Careca machucado. Careca lamenta ficar fora nessa altura do campeonato, mas garante que não deve demorar muito para voltar a campo. A gente sabe que infelizmente está acontecendo essas coisas de lesões, mas como o professor sempre fala, são vários jogadores ali e quem entrar tem que dar o melhor para ajudar o nacional. É, diante de tantos desfalques, o Leão da Vila deve mesmo poupar jogadores na partida de hoje contra o nacional borbense. As mudanças ainda não foram definidas, mas a expectativa é boa para o atacante Vanderlei, que esteve afastado por cinco meses devido a um rompimento no ligamento do joelho. Ele espera jogar, mas ainda não foi confirmado. Estou feliz, se ele precisar eu estou disposto a ajudar. Não sei quanto tempo, mas acredito que em 30 minutos eu estaria bem para jogar esses 30 minutos. Nacional e o borbense se enfrentam às 8 da noite desta quarta-feira no Estádio da Colina. São 10 horas e 8 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho